Oi, como vai você? Hoje eu vou contar a história de São Tarsísio. Tarsísio era um adolescente que viveu num tempo terrível. Sabe por quê? O Império Romano mandava em tudo. Todos tinham que adorar o Imperador. Eu sou um Deus e todo mundo tem que me adorar. E adorar os deuses que eu adoro, porque o sinal... Morte jogavam para os leões. Claro que os cristãos não iam adorar o Imperador, não é? Nós cristãos adoramos a quem? Ao nosso único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por causa disso, alguns cristãos foram presos e condenados à morte. Iam ser jogados para os leões. Mas eles mandaram um recadinho para os irmãos. Nós queremos receber a Eucaristia, prestemos fortaleza para dar a vida por Jesus. E aí o Papa disse. Quem aqui entre os irmãos é corajoso para levar Jesus para os irmãos que estão presos? Ele tinha que ser corajoso, porque se fosse pego, seria preso. Se fosse preso, ia morrer também. E um menininho, que é o Santarsísio, levantou a mão lá. Eu! Santarsísio? Mas você é quase uma criança? É perigoso. Justamente porque eu sou quase uma criança, ninguém vai suspeitar de mim. Eu vou... Pelo caminho, ninguém vai me pegar. Por favor, deixa eu ir, Papa. Aí o Papa abençoou o Tarcísio. Eles fizeram uma bolsinha assim de pano. Ali colocaram Jesus. Escondeu a bolsinha, num cordão, dentro da roupa do Tarcísio. E o Tarcísio foi pelo caminho. Só que quando ele estava indo, uma turma de meninos cercou o Tarcísio. Tarcísio, vem brincar com a gente. Agora eu não posso. Tarcísio, o que você está levando aí? Está escondendo alguma coisa. Deixa eu ver. O Tarcísio foi tão desesperado. Apertou assim a Eucaristia. E os meninos começaram a tentar arrancar dele. Ele não podia entregar, porque ele não podia deixar profanar Jesus que estava ali presente na Eucaristia. Eles começaram a bater no Tarcísio. E o Tarcísio ficou, por graça de Deus, tão forte que eles não conseguiam arrancar da mão do Tarcísio a Eucaristia. Foi quando um soldado, que era cristão, estava passando por ali. O que vocês estão fazendo, meninos? Os meninos fugiram. O soldado catou aquele Tarcísio. Tarcísio, meu filho, o que aconteceu com você? Por favor, me leve para o Papa. Então, ele foi levado até o Papa. E para o Papa, ele entregou a Eucaristia. Foi por certo. Foi assim que Tarcísio foi o mártir da Eucaristia. Porque ele deu a vida para não deixar profanar a Eucaristia. Tarcísio teve que ter muita coragem para poder levar Jesus até os irmãos. E muito amor também. Porque ele amou os irmãos que estavam presos. E depois amou muito Jesus presente na Eucaristia. E teve que ter coragem para não fazer o que os amigos queriam. E fazer, escolher fazer o que é certo. Eu quero convidar você hoje. Fazer uma visitinha para Jesus na Eucaristia. Ah, mas minha tia, eu moro muito longe da igreja. Não tem quem me leve lá. Então, aí na sua casa mesmo, seu joelho. E adore Jesus. Presente todos os sacrários do mundo inteiro. Pedindo a Jesus, esse dom da coragem. Para ter coragem de ser de Jesus. Mesmo quando todos são contra você. Porque você é de Jesus. São Tarcísio. Fui daí por nós.